O que mais brasileiro que não viajava de avião viajando agora? Sim, a percepção que nós temos é que cada vez mais brasileiros estão voando. A gente tem nos últimos 10 anos, desde 2002, a gente tem 3 vezes mais passageiros voando do que tínhamos em 2002. Então, é um aumento muito substancial e está crescendo a parcela da população que tem acesso ao transporte aéreo. As companhias aéreas reclamam de custos, mas ali no estudo de vocês, vocês mostram que a frota cresceu. O que está acontecendo? O que a gente percebe nos últimos anos? Teve aumento de custo, tanto de combustível quanto dólar, que é um impacto grande sobre as empresas aéreas. Isso fez com que algumas empresas segurassem um pouco a oferta, mas tem outras empresas que ainda estão crescendo. Então, a gente faz parte do movimento competitivo. Empresas que percebem um pouco mais esse custo seguram a sua oferta e outras empresas estão buscando novas oportunidades de crescimento. Percebemos que, mesmo assim, a demanda tem crescido e continua crescendo. Esse ano, nós já vimos que a demanda, até agosto, cresceu em comparação com o ano passado, quase 6%. O preço das passagens está mais acessível do que há 10 anos? Com certeza. O preço médio das passagens 10 anos atrás era quase o dobro do que é hoje. Então, nós percebemos que, não só isso, como uma parcela maior das passagens estão sendo vendidas a menos de R$ 300. Então, a população tem tido acesso a passagens com preços mais baratos. E qual a perspectiva agora para esse fim de ano? A gente sabe que está em um período eleitoral, há uma dificuldade, por exemplo, de saber o valor do câmbio, como é que vai ficar. Como é que vão ficar os preços das passagens para o fim do ano? Quem quer se programar para viajar em dezembro e nas férias de janeiro? Bom, para as férias, a recomendação é sempre que a gente faz, comprem com o máximo de antecedência. Preços promocionais são vendidos com mais antecipação. Então, todo mundo que já sabe que vai viajar, busque já comprar a sua passagem, que os preços tendem a ser mais baratos nesse momento. Quanto mais perto do final do ano, os preços aumentam, que todo mundo está querendo viajar. De qualquer forma, o que a gente percebe é que o preço está mais ou menos mantido em um patamar estável desde o ano passado. E a gente tem percebido um crescimento da demanda, ou seja, mais pessoas têm tido acesso ao transporte com o nível de preço que têm tido hoje. É preciso pressionar os governadores para baixar o ICMS para que aí sim os preços fiquem mais estáveis? O ICMS sobre o combustível é um componente forte de custo. Então, quanto mais baixo ele estiver, melhor vai ser para o transporte aéreo, melhor vai ser para a população que vai ter acesso a preços mais baratos. Em relação à ocupação das aeronaves, agora mais passageiros viajam dentro de uma mesma aeronave, certo? Isso não acaba comprometendo o conforto do passageiro? Bom, é o que se tem uma aeronave de fato mais cheia. Isso, apesar de ser sempre mais confortável, você ter mais gente do seu lado, quanto mais cheia está uma aeronave, é sinal que a empresa está conseguindo vender mais passagens. Isso faz com que tenha mais passagens promocionais. Então, uma ocupação melhor faz com que o movimento de promoções seja maior. É a nossa percepção. Além disso, é o outro lado da nossa discussão de hoje, é mais eficiente do ponto de vista energético. Mais gente utilizando a mesma aeronave gera menos poluição, menos poluentes. O que nós estamos buscando é sempre um crescimento da nossa aviação de forma sustentável. Então, mais passageiros voando com preços mais baixos e poluindo menos do que se poluía 10 anos atrás. Em relação a esse estudo que vai ser apresentado agora, o que o governo vai fazer com isso? Esses dados vão servir para tomar que tipo do impacto ambiental? O que vai ser feito? Bom, o estudo, o inventário de meio ambiente da gente é importante para que todos nós tenhamos noção do que de fato a aviação polui. É uma discussão mundial muito grande da questão da poluição do transporte aéreo. E com esse dado nós estamos mostrando qual é o nosso impacto sobre a poluição, sobre a emissão de poluentes. A gente pode medir isso com outros modais, precisa que os outros meios de transporte também façam o mesmo levantamento. Mas conseguimos mostrar que a nossa emissão de poluentes tem diminuído com o passar dos anos relativamente. Ou seja, está crescendo menos do que o transporte está crescendo. Mais voos e a emissão de poluentes não está crescendo na mesma proporção, está crescendo na proporção menor. Qual a explicação? Aeronaves mais modernas? Aeronaves mais modernas, mais eficientes, poluindo menos. Temos visto que os grandes fabricantes de aeronaves têm buscado aeronaves que consumam menos e poluam menos.